Eu cresci com uma individualidade Consigo passar qualquer parede ou objeto Nunca acreditaram que eu poderia me tornar um herói E me levaram a sério Somos alunos da YouTube Se perguntarem quem eles são Terceiro ano do B3 Representantes do Japão Pra provar que minha individualidade Vai me tornar um sucessor no mar Eu tive que superar as estrelas Eu tive que superar as estrelas Meus sonhos em me conheceram Eu transformei trabalho duro em puro poder Eu não sou o herói e o fã Eu esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Eu sou o levilão Eu sou o levilão Eu confio em mim Eu não sou o herói e o fã Eu esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Eu sou o levilão Eu sou o levilão Eu confio em mim Eu não sou o levilão Eu sou o levilão Eu sou o levilão Eu sou o levilão Tchau, tchau.